Nós vamos discutir sobre o coração artificial, o HeartMate 3, no tratamento da insuficiência cardíaca avançada. Para quem indicar os potenciais benefícios clínicos dessa nova terapêutica no tratamento dos pacientes com insuficiência cardíaca classe funcional 4, estágio D. O primeiro conceito que é muito importante de ser discutido é que a insuficiência cardíaca é uma doença progressiva e evolui em surtos de descompensações. Em cada descompensação, impacta do ponto de vista de prognóstico para esses pacientes, aumentando a sua mortalidade. Portanto, é fundamental estar atento para um paciente que interna frequentemente, porque esse paciente já é um perfil mais grave de doença, e se encaixando já, saindo de um estágio C de insuficiência cardíaca para um estágio D, mostrando a sua refratariedade ao tratamento. Principalmente se esse paciente necessitar de suporte inotrópico com dobutamina ou milrinone para suporte clínico. A diretriz atual de insuficiência cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia pontua muito bem os principais tratamentos medicamentosos e não medicamentosos no contexto de toda a evolução da insuficiência cardíaca. Em verde, vocês podem observar as indicações absolutas de indicação. E quando nós discutimos um paciente que é potencial candidato para um suporte circulatório mecânico de longa permanência, para aquele paciente, vejam na seta vermelha, é um paciente que já está tomando a máxima terapêutica médica otimizada, já está tomando doses álvodos, tanto de inibidor de ECA, de BRA, Sacubitril Valsartan, está usando beta-bloqueador, inibidor da SGLT2, está com o seu diurético e persiste sintomático, persiste em classe funcional 3 para 4 ou 4 com necessidade de uso dinotrópico ou internações e baixo débito, esse é um paciente que é um candidato para uma terapêutica mais definitiva como transplante e assistência circulatória. Também é importante pontuar que quando nós discutimos que o paciente tem indicação de assistência circulatória de longa permanência, é um paciente que deve ser considerado como insuficiência cardíaca avançada. E no critério de insuficiência cardíaca avançada é o paciente em classe 3, 4, é o paciente que tem fração de gestão muito baixa, tem disfunção biventricular, é um paciente que tem biomarcador mostrando o grau de descompensação e avançar da doença, tem frequentes internações. Então, acima de tudo, nós perguntamos ao paciente se a terapêutica que nós vamos propor será capaz de melhorar a sua qualidade de vida e a sua sobrevida. Porque o paciente, nesse momento da doença, ele vive muito mal e tem o estigma de uma alta mortalidade. Também, recentemente, nós conseguimos entender, na classificação do potencial candidato para uma assistência circulatória, no conceito intermex. Então, nós sabemos que nós temos a classe funcional 3 e 4 da New York Heart Association, principalmente o classe funcional 4, mas hoje nós entendemos o intermex, que vai de 1 a 7. Então, se nós temos o paciente intermex 4, que é um paciente em classe funcional 4, o intermex 3, que é o paciente que interna e necessita usar inotrópico e, por vezes, não consegue tirar o inotrópico. O intermex 2, que é o paciente que está evoluindo mais grave, precisando migrar de uma assistência com suporte com inotrópico para uma assistência mecânica. E o intermex 1, que é uma situação grave, rápida decisão, para suporte circulatório mecânico de curta permanência, de paracorpóreo, frequentemente, para suporte clínico. Por que isso é importante? Porque nós sabemos hoje que a melhor indicação para os pacientes em assistência circulatória de longa permanência é não colocar o paciente numa indicação fútil. Então, se o paciente tem o intermex 1 e 2, situações muito graves, ele deve ser mantido estável com dispositivos paracorpóreos e, a partir de uma estabilização, aí sim migrar para uma indicação de um dispositivo de longa permanência. Portanto, a indicação ideal é o intermex 3, é aquele paciente que interna, descompensado, em baixo débito, precisando receber suporte com inotrópicos. E quais dispositivos nós temos? Nós temos um de curta e de longa permanência, de fluxo contínuo e fluxo pulsátil, implante paracorpóreo e totalmente implantável. Então, isso vai depender da situação clínica. Idealmente, hoje, os totalmente implantáveis, de fluxo contínuo, de longa permanência, são a geração mais nova, em específico o HeartMate 3, que é a geração, hoje, dos melhores resultados na literatura médica que nós vamos discutir. Para uma avaliação do potencial candidato, é muito importante a avaliação do ventrículo direito, uma vez que essa tecnologia é um suporte para o ventrículo esquerdo. Ele faz com que o sangue saia do ventrículo esquerdo e vá para a horta, consequentemente, o ventrículo direito não recebe essa assistência. Então, se eu tenho um paciente que tem uma disfunção importante de ventrículo direito, eu posso ter um mau funcionamento do dispositivo, porque não tem pré-carga suficiente para o enchimento ventricular esquerdo e da própria bomba. O paciente tem que passar por uma avaliação hematológica, por uma avaliação de função renal, função hepática, do status nutricional, também para ver se é um paciente que pode ser submetido a um procedimento cirúrgico como esse, e não numa situação de extremos, obviamente, porque aí, voltando para a discussão que eu comentei, é para os pacientes com dispositivos paracorpóreos temporários para uma estabilização clínica. Agora, existem potenciais complicações também da assistência de longa permanência desses dispositivos. Sangramento, hemólise, evento embólico, lesão vascular, e conforme a experiência de cada centro, essas complicações vão se tornando menores, mas elas persistem durante toda a evolução desses pacientes. Vejam aqui uma análise interessante sobre o desenvolvimento desses dispositivos e quais as indicações no mundo real. Nós temos a grande indicação que é ponte para o transplante. Então, é o paciente que está com Intermex-3 internado com dobutamina, ele recebe um dispositivo, ele consegue ser desospitalizado e aguardar o transplante fora do ambiente hospitalar. Nós podemos ter a ponte para a recuperação. Então, um paciente que teve uma miocardite aguda, ela é potencialmente irreversível, mas naquele momento o paciente se encontra no status grave, então ele recebe esse dispositivo e ele pode, melhorando a função ventricular, retirar os dispositivos seis meses, um ano depois, e tem vários casos com essa indicação e com esse resultado já mostrado em literatura médica. A ponte para a decisão, um paciente com hipertensão pulmonar, em que eu posso colocar um dispositivo para melhorar toda a dinâmica, do ponto de vista melhorando o débito, descompressão do ventrículo esquerdo, principalmente para as hipertensões pulmonares pós-capilar, o paciente pode melhorar o status hemodinâmico e se tornar elegível para o transplante também seis meses, um ano depois. Existe uma denominação que é ponte para a candidatura. E a terapia de destino são os pacientes mais idosos, que não são potenciais candidatos ao transplante, por outro lado, podem viver muito bem com o dispositivo de longa permanência, e então esse termo é o ponte para a terapia de destino, hoje também muitos pacientes nos Estados Unidos e na Europa, e também alguns no Brasil, já vivendo com esses dispositivos. E na tabela da direita, colocando justamente aquele conceito que eu comentei, de evitar a futilidade de uma indicação de um dispositivo que ele é caro, então evidentemente o Intermex 7, 6 e 5 são os pacientes que ainda não estão numa fase avançada de doença, e o Intermex 1 é o paciente que está num extremis, numa situação muito grave, para se colocar um dispositivo desse. Ele deve receber o outro tipo de dispositivo para corpóreo, para depois reavaliar e migrar para um dispositivo de longa permanência. Então vejam que é a indicação 3, classe 3, nessa situação, tornando-se os melhores candidatos do Intermex 4, 3 e 2, dependendo da situação e do cenário clínico que o paciente se encontra. E nós progredimos muito na geração dos dispositivos. A primeira geração de fluxo pulsátil, a segunda de fluxo contínuo, e agora o fluxo contínuo, centrífugo, sem contato com rolamento, com levitação magnética ou hidrodinâmica, diminuindo o atrito, diminuindo a chance de hemólise, e de complicações também tromboembólicas. Vejam aqui, ilustrando aspectos interessantes dos dispositivos de primeira, segunda geração, e agora os dispositivos mais modernos, em que existe uma tecnologia toda envolvida, propiciando resultados melhores, que é o HeartMate 3, ficando na ponta do ventrículo esquerdo, fazendo com que o sangue venha do ventrículo esquerdo e diretamente para a horta. Interessante que, como eu comentei, existem complicações que esses pacientes podem ter durante a evolução com o dispositivo de longa permanência. AVC, existe possibilidade de disfunção ventricular direita, de formação de trombos, de falência de bomba, de sangramento gastrointestinal, que cada vez mais eles são minimizados, principalmente nessa geração mais nova dos dispositivos, que culmina com a apresentação do estudo Momentum, mostrando claramente o impacto dessa nova geração, que é o HeartMate 3, nos desfechos clínicos, que eram os temores, evidentemente, das potenciais complicações aqui listadas nesse diapositivo. Agora, uma análise muito interessante de ser feita, esse é um dado brasileiro, um dado da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, sobre o número de transplantes realizados no ano, foram 307, houve uma queda por conta da pandemia, então nós tivemos menos transplantes por conta da pandemia, e existe uma expectativa de que nós deveríamos estar fazendo 1.680 transplantes durante o ano. Portanto, muitos pacientes não são encaminhados, ou chegam tardiamente, ou morrem esperando o transplante. Então, nesse contexto, é mais um dado que coloca como uma força para o desenvolvimento desses dispositivos, a disponibilização desses dispositivos para os pacientes em insuficiência cardíaca, classe funcional 4, no estágio avançado de doença. Especificamente, o HeartMate 3, ele tem como seu mecanismo de funcionamento, é um dispositivo de terceira geração, que reduziu ainda mais o tamanho do dispositivo, é uma bomba de fluxo centrífugo contínuo, perpendicular ao eixo de rotação do coração, livre de contato e sem rolamentos, com rotor suspenso, que utiliza um sistema magnético e hidrodinâmico, evitando assim as complicações que eu citei anteriormente, formação de trombos, propiciando aumento também de infecções. E essa levitação magnética, ela é completa usando rolamentos magnéticos, levita o rotor, então é uma tecnologia bastante moderna. Então vamos ver os dados do estudo Momentum 3, é o estudo que mostra a comparação dos desfechos de pacientes com a geração do HeartMate 2, com a geração do HeartMate 3. Aqui o resultado em dois anos, com mais de mil pacientes, comparando as duas tecnologias, mostrando primeiro no endpoint primário, sobrevida livre de AVC, ou necessidade de reoperação ou mal funcionamento do dispositivo, 74% contra 60%, e também mostrando nos outros desfechos, também benefícios superiores, do ponto de vista de redução de sangramento, de trombose de bomba, reforçando o potencial benefício dessa geração de dispositivos. Aqui com mais detalhe nesse diapositivo, mostrando até para pacientes como terapia de destino, ou como ponte para transplante, ou como ponte para candidatura, o efeito superior do HeartMate 3 em relação ao HeartMate 2. Aqui em relação ao AVC, também comparando ponte para transplante, ponte para candidatura, e terapia de destino, vejam nesses dois cenários, com hazard ratio, quer dizer, um impacto de 38% e 39%, respectivamente, favoravelmente ao HeartMate 3, comparado ao HeartMate 2, nesses desfechos de AVC e mal funcionamento do device. Aqui com também detalhes que reforçam, é uma tabela reforçando os dados em relação ao AVC, mal funcionamento da bomba, sangramentos favorável realmente ao HeartMate 3. E aqui um dado sobre AVC, também superior ao HeartMate 2, nos dois, nos três cenários, candidatura, ponte e terapia de destino, sangramento gastrointestinal, também nos três cenários, favoravelmente ao HeartMate 3. E trombose de bomba, também, quer dizer, essa tecnologia propiciou, por toda a sua dinâmica de funcionamento, menos chance de trombose de bomba, que era uma complicação que também impactava no segmento desses pacientes. Então, em resumo, o HeartMate 3, ele é superior ao HeartMate 2, nos endpoints, aqui definidos, tanto como ponte para transplante, ponte para candidatura ou terapia de destino, e os efeitos adversos cada vez menores, colocando esses pacientes num perfil bastante interessante na insuficiência cardíaca, classe funcional 4, estágio D, no seu momento refratário, são pacientes que se encaixariam muito bem. Quando nós analisamos a realidade dos Estados Unidos e da Europa, nós temos uma população mais envelhecida, poucos doadores, menos chance de realizar transplante, as esperas de fila de espera são muito grandes, portanto, essas tecnologias que vêm das empresas, tanto americanas como alemã, com tecnologia muito boa nessa geração mais nova de dispositivos, propiciando aos pacientes uma vida, com uma qualidade de vida muito boa e um impacto muito bom. No Brasil, a grande discussão em relação a implementar no sistema público, pelo seu preço, nós temos transplante, por outro lado, é inegável os resultados que reforçam que cada vez mais aqui no Brasil, nós devemos ter disponível para os nossos pacientes a assistência circulatória de longa permanência. Porque esses pacientes têm uma alta mortalidade, uma péssima qualidade de vida e, sem dúvida nenhuma, essa tecnologia impacta tremendamente no prognóstico desses pacientes.